que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram salmo 50 versículo 14 não existe nada mais inconveniente sem educação do que uma pessoa mal agradecida se você já ajudou alguém mas jamais recebeu muito obrigado não fique chateado você não está sozinho todos nós em algum momento da vida já passamos por uma situação parecida o ser humano é assim mesmo está sempre pronto para pedir mas o mesmo não acontece quando se trata de agradecer por isso salmo 50 nos convida a dizer muito obrigado a Deus por aquilo que temos recebido diariamente em nossa vida que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus quando agradecemos a Deus reconhecemos que tudo provém de sua mão bondosa que tudo que há neste mundo pertence a ele e está sob seu domínio e poder às vezes também somos como aquele filho ou amigo mal agradecido e esquecemos de dizer ao Pai Celestial o quanto somos gratos por tudo que somos e temos quando paramos para pensar nas bênçãos do dia a dia certamente nos maravilhamos de como Deus em seu amor pode nos dar tanto sendo nós filhos tão mal agradecidos hoje fizemos uma pausa e nossa ocupada e estressante vida para nos lembrar do quanto Deus tem nos concedido até o presente dia de forma especial lembremos que o maior e melhor de todos os presentes nos foi dado quando Jesus derramou seu precioso sangue na cruz e com isso nos ofereceu de presente o perdão dos pecados e a certeza de podermos viver uma vida de gratidão a ele lembremos também de agradecer a Deus que por seu amor infinito nos dá a vida eterna quando pela fé cremos na morte salvadora e redentora de Jesus assim se no dia de hoje você pensava não haver motivo algum para agradecer ao Senhor coloque-se de joelhos e dê graças a ele por você ser um filho salvo e redimido oremos querido Jesus muito obrigado por tudo que eu tenho recebido de ti especialmente pela fé e pela salvação dá-me um coração agradecido amém